Música Oi, tudo bem? Meu nome é Maria Elisa César Novaes. Sou gerente jurídica do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. E hoje estou aqui para dar algumas dicas financeiras para você aproveitar melhor o seu verão. Música Eu queria saber se eu fosse um salão de cabeleireiro, estragasse minha unha, meu cabelo, o que eu poderia fazer? Antes de qualquer procedimento no salão de beleza, é importante que você saiba se você tem alergia a um produto. É obrigação do salão de beleza testar esse produto em você, em alguma parte do corpo, perto da orelha, perto do braço, para ver se não há nenhuma alergia. É importante também que você fale detalhadamente o histórico dos seus tratamentos em salão de beleza. Se você já fez alguma tintura, há quanto tempo, se você fez algum tratamento de relaxamento, entre outros tratamentos, ou permanente, que interfira no próximo procedimento que você irá adotar. Caso ainda assim, feito o teste, ou ainda sabendo do histórico do consumidor, ainda houver algum dano ao seu cabelo, você tem direito, sim, a ter o seu dano ressarcido. Claro que estaremos falando de uma indenização, uma compensação pelo dano sofrido. O dinheiro de volta, com correção monetária e juros aplicados, além disso, na justiça você pode tentar uma indenização por danos morais. Música No caso de você estiver fazendo a mão, fazer o pé, passar pela manicure ou pedicure, caso haja alguma lesão, alguma lesão à sua integridade, ou seja, você tem algum ferimento, quando estiver tirando cutícula, alguma coisa nesse sentido, você também tem direito a ter uma reparação por isso. Uma reparação até por danos morais. Música Essa foi a minha dica de hoje. Se você quiser mais orientações sobre quaisquer assuntos relacionados ao consumidor, acesse www.idec.org.br Música